Por que que o Rock in Rio 2022 foi disruptivo para mim? Vocês não imaginam o que foi para uma infectologista que estava com o pi na mão de ir num mega evento junto com Covid, monkeypox, doenças respiratórias, tudo há quase três anos, meio presa em casa, e de repente eu fui. Fui mesmo lá na aglomeração e eu vou contar aqui tudo para vocês como é que foi para mim. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Vocês já viram aquele canal Embrulha para Viagem? Aquele cara que está preso desde os anos 80 na pandemia de febre amarela? É ela! Pois é, mas eu, enfim, eu consegui, foi muito bacana e assim, Enquanto a gente estava lá, várias coisas passaram pela minha cabeça, mas só tenho uma coisa para falar antes de tudo, vacina. Foi por isso que eu consegui ir. E um pouquinho antes disso tudo acontecer, em 2019, a gente tinha ido no Rock in Rio no mesmo show, na mesma turnê do Iron. Como quem me segue aqui no canal sabe, eu sou apaixonada, eu e o Marcelo, por rock and roll. E quando tem algum show, a gente vai, né? Dois vés, mas... Então em 2019 fomos, foi ótimo, maravilhoso, ninguém nem sonhava com isso tudo que ia acontecer. E aí um pouquinho depois, em dezembro de 2019, apareceu o tal vírus da China e a gente naquela ansiedade sabia que ia chegar e chegou e em março fechou tudo. E enfim, você aí também deve ter ficado que nem eu, meio desesperado, com medo, sem saber. Eu fico, fiquei lá vendo aquele filme passar de todo mundo em casa, todo mundo com medo, vários profissionais de saúde, desesperados, sem querer entrar no hospital. E a gente ficou naquela e eu, aqui, o canal cresceu pra caramba por causa disso. Eu tive a oportunidade de ensinar e falar muitas coisas aqui. Pra infectologia também, a especialidade cresceu demais com isso. Muitas pessoas que nem sabiam que infectologista existia, as pessoas passaram a me seguir aqui no canal e querer realmente a presença do infectologista, o acompanhamento com a gente. Então essa talvez tenha sido a micro parte boa disso tudo, mas de repente, lá em janeiro de 2021, começaram as vacinas e aí a gente viu aquela luz no final do túnel. E é por isso que eu falei, assim, hoje, depois de quatro doses, a gente conseguiu ir lá na aglomeração e tudo. E era uma coisa que eu, enfim, eu não imaginava que ia acontecer mais. Foi o primeiro, né? Foi. O primeiro evento de aglomeração desde 2019 que você foi, né? Foi, foi. A gente tava, por isso que o Marcelo fica brincando comigo que eu sou a única pessoa que ainda tô presa na pandemia. Por quê? Porque eu ainda continuo indo no metrô de máscara, no trabalho, nos hospitais, a gente continua de máscara. Eu fico, tudo que a gente tem pra fazer, assim, de festa e tudo, eu sempre sou aqui, não, peraí, não vamos e tudo. Mas, assim, eu achei que com quatro doses da vacina a gente está protegido o suficiente. E aí, que evento, assim, de maior impacto na minha vida aconteceu? Aconteceu Iron Maiden 2022 com o mesmo tour de 2019, que foi o último evento, agora foi o primeiro evento que a gente conseguiu ir. Agora, eu vou chutar o pau da barraca e dane-se, vamos aglomerar, yuhu, vou jogar todas as minhas máscaras fora? Não, também não é assim, né, tô preocupada, fui exposta a, sei lá, que patógenos, porque realmente ficamos aglomerados, vamos esperar um pouquinho aí até dar o período de incubação de tudo isso, mas acredito que não tenha acontecido nada, não. Pontos muito positivos do festival. Um, ao ar livre, então, acho que a maior parte do tempo que a gente ficou lá, a gente realmente ficou no ar livre, não tão aglomerado. Agora, no show do Iron, principalmente, não teve jeito, ficamos lá com muitas pessoas grudadas, inclusive, mas, enfim, tiveram alguns pontos positivos, porque tinham vários mineiros lá perto da gente, um pessoal super bacana, um senhor levando a filha, e ele tinha já estado no primeiro Rock in Rio e contou algumas curiosidades pra gente, foi bem legal, mas pra vocês verem, assim, o nível de compartilhamento diário e de espaço físico ali. Trocando o suor, né? Quase isso, mas, enfim, nas músicas a gente não pensou, eu realmente me emocionei lá, fiquei super satisfeita de poder estar ali mesmo e esqueci os fantasmas da pandemia. Mas, outro ponto super positivo é que tinham muitos banheiros limpos, com lugares pra gente higienizar a mão, então, isso era outra coisa que eu fico preocupada, né? Porque, enfim, a gente fica com medo de ser meio insalubre, muita gente, mas era uma fila grande, mas ia muito rápido, porque eram muitos, muitos banheiros. Então, não tive problema, quem me conhece sabe que eu sou meio chata com esses negócios, né? Porque eu não consigo fazer xixi em qualquer lugar e acho que não é pra fazer mesmo, mas a gente fica com medo e foi super bom. Então, vários lugares pra alimentação, que também tinham filas, que é esperado, mas nada absurdo. O que mais que tinha? Vários lugares com água potável, onde você podia chegar com o seu copinho e beber, então, acredito que ninguém tenha tido problema de desidratação, de nada, muita cerveja, né? Que a gente adora e tudo, então, foi realmente bem tranquilo. Agora, os pontos, eu não diria nem negativos, mas não tão positivos, foi que, assim, um impacto muito grande pra mim foi ter que pegar um ônibus meio cheio. Não tava lotado e eu fiquei bem pertinho da janela, mas tinha um, uma pessoa de máscara dentro do ônibus, aí, bateu um pouco aquela culpa. Ai, meu Deus, eu devia estar aqui de máscara, mas, enfim, também é impossível você... O que eu ia fazer com aquela máscara? Botar no bolso e tudo? Então, resolvi relaxar, fiquei ali pertinho da janela, tava ventilado. De novo, acho que não tava nem perto do que um BRT no dia a dia. O que é BRT, doutora? É o nome do ônibus, né? Que passa por ali tudo, ali pra Barra e até aqui pra Guaratiba, que geralmente são ônibus muito lotados. E tinha muito ônibus, muitos ônibus mesmo, a gente não pegou fila, foi relativamente tranquilo pra ir, assim, acabou com o trânsito da cidade, isso eu acho que foi um ponto negativo também, mas a gente tinha um corredor livre pra passar. E a outra questão, não tão positiva, e aí eu diria negativa, mas, enfim, é um festival desse tamanho, não tem como, é a aglomeração. Poderíamos ter ficado fora da aglomeração? Sim, poderíamos. Ficamos várias horas do evento tranquilos, sem estar lá juntinho de ninguém. Mas, na hora do show, realmente é alguma coisa que preocupa, porque eu nem sei quantas pessoas tinham ali por metro quadrado, mas eram muitas. A gente não conseguiu ficar lá, lá, lá na frente do jeito que eu gostaria, mas, assim, eu sou baixa, foi muito difícil de ver as coisas. O Marcelo, de vez em quando, me dava uma levantada, assim, até o telão estava difícil de tanta gente aglomerada ali que tinha. E aí, não teve jeito. Eu sou infectologista, eu já ficava assim, ah, me deu, se tem alguém com monkeypox aqui, cheio de lesão, é possível que eu tenha encostado e, enfim. Mas, o que a gente espera é que as pessoas que estejam com algum sintoma, tanto respiratório ou tanto de lesões suspeitas, não tenham ido no evento. E aí fica a critério de cada um. Enfim, se no dia eu tivesse acordado com algum sintoma respiratório, eu não iria, porque, assim, a chance de você passar alguma coisa para alguém realmente é gigante. Mas, aí fica, realmente, da consciência de cada um que é necessário. Então, o saudão do Rock in Rio 2022, saldo muito, muito, muito positivo. Não é que você não precise de cuidados, precisamos sim. Então, se alimentar bem, se hidratar bastante. Se você tiver com algum sintoma, principalmente respiratório, fique em casa, vendo o seu ingresso. E higienize as mãos o máximo ali possível, que, enfim, é difícil. Esqueci de levar, mas, se eu fosse você, eu levaria um álcool gel para, de vez em quando, dar uma higienizada nas mãos. O que que te fez ir no Rock in Rio? Por que que você resolveu sair da sua pandemia dos anos 80, de febre amarela, de dentro de casa, cheia de pochete e jogando Atari e resolver participar de um evento desse tamanho? Basicamente, porque eu me senti segura depois de quatro doses de vacina. Acho que, mais do que qualquer um, os infectologistas continuam acompanhando a questão das infecções respiratórias. Não é mais nem só a Covid-19. A gente sabe que não é que sumiu, acabou e não tem mais gravidade. A gente sabe que os imunossuprimidos ainda sofrem com isso, sim. E, infelizmente, quem não está vacinado. Agora, quem tem as quatro doses ou até quem já fez a quinta dose, está muito seguro. Não é que não vai pegar nada. Você pode, sim. A vacina não te impede de pegar, mas impede que você fique grave. Então, acreditando nelas e estando saudável, resolvemos ir e foi realmente muito, muito, muito especial. Acho que eu nunca mais vou esquecer esse Rock in Rio 2022, porque teve todo esse envolvimento de questão, não de fim da pandemia, mas eu acho que, no final das contas, a gente venceu esse vírus com as vacinas, sim. Se, por acaso, eu não tivesse conseguido vacinar ou tivesse algum problema, que eu não sei qual seria, porque não tem, né? Mas, se eu não tivesse com as minhas vacinas completas, eu não teria ido no evento. E acho que é isso. Acho que ainda tem mais uma semaninha aí de evento. Se você está com as suas vacinas em dia, se você está saudável, vá, que realmente vale muito a pena. E, depois que acabar o Rock in Rio, uma semana depois, ou quanto tempo for de impacto que isso deveria acontecer, você volta para dar atualização, se aumentou a quantidade de casos de Covid ou mesmo de Moking Pox, né? É, a gente vai continuar acompanhando, mas acredito que não vai ter nada, nenhum grande impacto, porque muitas pessoas estão vacinadas. Então, se você, por acaso, está aqui me assistindo e não tem as suas quatro doses completas ou, enfim, tem alguma dúvida, escreve aqui ou vai correndo lá no posto de saúde e faça, porque isso, assim, é a única maneira que eu posso ver, né? Que a gente sabe que é eficaz, que é efetiva para a gente conseguir combater esse vírus. E só respondendo aqui a última pergunta que todo mundo sempre me faz, é se tem que continuar usando máscara e se eu continuo usando máscara por aí. Então, o evento foi uma exceção em lugares de grandes aglomerações, principalmente transporte público, indo para o trabalho, vale super a pena a gente usar, porque se tiver alguém resfriado ou com alguma infecção respiratória ali grudadinho, espirrato-se e tudo, você pode pegar. Mas, mais do que isso, eu gostaria que todas as pessoas tivessem a consciência de que se estiverem com algum sintoma respiratório, independente se você acha que é sinusite, se é rinite, se é alergia ou se é covid ou o que que é, que você use máscara. Porque isso, você, assim, diminui a transmissão e eu acho que se cada um tiver a consciência, os outros não precisariam usar máscaras quando não estiverem doentes. Então, acho que isso é uma coisa que, assim, eu espero que fique como um legado, né? A gente viu o show lá, Legacy of the Beast, eu queria falar o Legacy of the Mask, né? O legado das máscaras, porque a gente fica... a gente não, tem gente que fica tirando um sarro dos orientais, que fica andando por aí de máscara, mas na verdade é isso, é quando está sentindo alguma coisa, põe a máscara que você não vai passar nada para ninguém. Então, não é só não ficar doente, é se você está com alguma coisa, não passar nada para ninguém. Vamos pensar nisso aí. Obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima.